Música Presidente do Parlamento Nacional se substitui, chefe de Estado e a cerimônia recessão no Miss Agradecimento da Cardeal Virzil do Carmo da Silva. Quinta semana, Comissão Conjunta da Recessão no Miss Agradecimento da Cardeal Fom, a Soro Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, pode convidar o Presidente do Parlamento a participar da recessão no Miss Agradecimento da Cardeal Virzil do Carmo da Silva. Presidente da Comissão Organizadora, Padre Guilhermino da Silva, além de Comissão Convida Presidente do Parlamento a participar da recessão no Miss Agradecimento, Comissão Conjunta a Mós, qual é o Presidente do Parlamento, Conabá, substituição, chefe de Estado, José Ramos Horta e a cerimônia importante Ruanê. No Né, Presidente do Parlamento declara, minha parte, mas se substitui o Presidente da República durante a ausente chefe de Estado, minha irmã Timor-Leste. Comissão Conjunta da Ceremonia Recessão no Miss Agradecimento da Cardeal Fom, Né, e a Timor, a Soro Presidente do Parlamento, pela convida do Presidente do Parlamento a participar da Ceremonia Recessão no Miss Agradecimento, Né, e a Aeroporto Nicolau Lovato, e a Tacitolo. Hoje, eu sou o Presidente do Parlamento a participar da Ceremonia Recessão no Miss Agradecimento da Ceremonia Recessão no Miss Agradecimento da Ceremonia Recessão. A Ceremonia Recessão Recessão, nossa, mais o que foi a torta da Ceremonia Recessão, na Ceremonia Recessão, Né, e aonida. Chстаточно, mas se, sim, mudança hoje o Presidente da República, nossa, com certeza, existe hoje o Presidente do Parlamento, nos Jornos da Ceremonia Recessão, e a Timor. Representante governo, ministro da administração estatal, Miguel Pereira de Carvalho declara, governo serviço a mútuo com a comissão conjunta, esforço máximo, rodejalo preparação da cerimônia recessão no missa agradecimento da cardeal, nebe se ralau e a loronem fulam setembroné. O governo e a oposição durante os últimos três meses a missa de soma com a conferência episcopal timorense, rodejalo preparativo, sirem rodejalo, siremônia recessão para sua imunidade cardeal rodejalo. Então, durante, os anos disponibilizam meio xerrotu, tanto recursos humanos, patrimonial, recursos financeiros, para que rodejalo com a comissão organizadora conjunto rodejalo preparativo, sirem rodejalo. Enquanto preparação para a recessão, o missa agradecimento cardeal foi e a taxa de tolou, atingir o ano por cento o alo nulo, no missa agradecimento se participa Rússi Bispo Sira, Rússi Nação Vizinho, Hanessan Darwin, Atambua, Nukupan, NTT. Orçamento para a cerimônia recessão no missa agradecimento cardeal Dom Verzilo Carmo da Silva, SDB. Há muito do dólar americano rihum, atos ruá recém. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Dímen. Sous-titrage Société Radio-Canada